Você ama cuidar do seu corpo? Se a resposta foi sim, vem comigo para esta aula. Nós vamos executar na posição deitada. Você pode fazer na sua cama. Você vai gostar. Nós vamos fortalecer a perna sem sobrecarregar o joelho. E também fortalecer a perna sem sobrecarregar o quadril. São dois exercícios fáceis de praticar. Vamos para a aula? Primeiramente, a gente vai ficar nesta posição de lateral. Vamos lá? Você pode fazer na sua cama ou no chão, mas nunca faça no chão duro. Vai em cima de um tapete e com seu colchonete. Ok? Eu estou com a mão aqui apoiada. As duas pernas dobradas. E agora a gente vai fazer o seguinte. Essa perna aqui sobe, estica e sustenta. Vamos sustentar por 10 segundos. Excelente para fortalecer a perna. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Perfeito. Agora, essa perna aqui. Passa cruzando pela perna de baixo e relaxa. Descansa um pouquinho. Excelente aqui para o joelho. A gente vai fortalecer a perna sem sobrecarregar a articulação. Vamos fortalecer a perna. Aqui o quadril, o bumbum. Sem sobrecarregar a articulação do quadril. Tem que praticar. Tranquilo? Agora, a gente vai fazer o segundo movimento. É um pouco diferente. Vamos lá. Esticou. Preste atenção no meu pé. Ele não está assim. Lá para cima. Ele está apontado para frente. E encolhe a barriga um pouquinho. E aqui. Vamos lá. Agora é assim. Sobe e desce. Um, dois, três, quatro. Tu está cansando. Cinco. Se precisar, você para. Seis. Sete. Oito. Nove. Mais uma. Dez. Aqui. Passa, passa, passa. E solta. Relaxa aqui. Excelente para fortalecer a perna. Pratique. Você pode praticar um dia sim. Um dia não. Um dia sim. Um dia não. Mas não deixe de praticar. E não deixe de cuidar bem de você. Você tem que cuidar bem de você? Você ama cuidar de você? Amo? Então, deixa aqui embaixo o comentário. André. Escreva. Eu amo cuidar de mim. Eu amo cuidar de quem sou. Eu amo cuidar do meu corpo. Deixa aqui. Quero ver se você tem essa atitude. Vamos virar. Vira devagar. Olhos abertos. E sorrindo. Continue sorrindo. Vamos lá. Está sorrindo? Não. Eu não vi sorrindo. Cadê o sorriso? Sem doente leve. Descontraído. Aí. Vamos lá. Mão aqui. Ajeita. As duas pernas dobradas. André. Eu não. Para mim aqui. A mão na cabeça. Me incomoda muito. Eu forço o meu pescoço. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai colocar o seu braço aqui. E solta a cabeça. Ok? Agora, subiu. E sustenta. Ponta do pé. Assim. E vamos segurar os nossos dez segundos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Aqui. Já saiba. Passa na frente. Relaxa um pouquinho. Eu vou fazer assim. Porque, para mim, tudo bem. Mas você vai ver qual é a forma certa. Se é melhor deixar a mão aqui. Ou esticar o braço aqui embaixo. Aí. Tem mais uma. Essa atividade. Lembre-se. É o seu momento. É para você fazer curtinho. Para você cuidar de você. A gente tem que cuidar do nosso corpo. Porque se a gente abandonou o nosso corpo. Daqui a pouco a gente está todo travado. A gente não passa bem o dia. A gente não executa as tarefas do dia. Seja fora de casa. Dentro de casa. Com facilidade. Então. Cuide bem de você. Já saiba. Deixa eu comentar aqui. Eu amo cuidar do meu corpo. Vamos lá. Para o segundo. Subiu. Como que é? Se lembra? Sobe. E desce. Ó. O ponto do pé não faz assim. Vira. Para a frente. Encolha a barriga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já está mais difícil. 8, 9 e 10. Aí puxou aqui. Já foi difícil. Não foi? André. Eu não consegui fazer mais que 3. Perfeito. Depois você vai aumentando com o tempo. André. Eu fiz 5. Perfeito. Depois você vai aumentando com o tempo. André. Eu fiz 7. Perfeito. Depois você aumenta até 10. André. Eu fiz 10. Perfeito. Está tudo certo. Agora. Já. Esse da frente acabou. Mas ainda tem mais. Vamos levantar um pouquinho. Aí. Outro movimento. Qual que é? O do sorriso. Cadê o sorriso? Eu sempre falo do sorriso. Por quê? O sorriso. Traz aquela sensação. Mexe com aquela química. Do nosso. Do nosso. Do nosso. Do nosso. Do nosso corpo. E antes. Eu quero saber. Antes da gente finalizar. Você é melhor hoje do que ontem? E amanhã é melhor do que hoje? Você é? Você tem essa atitude? Aqui. Foi aí que nasceu essa camiseta. E muita gente pergunta. André. E essa sua camiseta? Onde eu consigo? Lá na descrição do CD. Lá tem essa camiseta para você adquirir. E tem outros modelos também. Então. Deixa eu te conferir. Mas. Tem que praticar. Tem que ter essa atitude. Combinar. Atitude. E exercício. Você só tem a ganhar. Vamos terminar? Está tranquilo? Agora. Volte. A deitar aqui de novo. E. Abraça. As. Duas. Pernas. Abraçou aqui. Ajeita aqui. Abraça. Você. Deixa a cabeça bem pesada. Relaxa o pescoço. E fica aqui. Quietinho. Você vai ficar concentrado. Aí. Relaxa um pouquinho. Entendeu? André. Esse movimento. Acaba funcionando um pouco. Uma região indubinal. A minha barriga. Então. Você vai fazer assim. Afasta um pouquinho. E agora. Você puxa para você. Relaxa. Aqui a região. Das costas. Aqui a lumbar. Ó. Pé baixo aqui. Aqui o cumbum. Excelente também. Para a coluna. Aliás. Esses exercícios. São excelentes. Para o corpo. Todo. Relaxa aqui. E volta. Devagar. Agora. Agora. Puxa aqui um pouco. E solta. Puxa. E solta. Puxa. Tratando você. Tratando o seu corpo. Com todo o carinho. Que merece. Aí. Puxa aqui de novo. Segura. Deixe a cabeça bem pesada. Relaxa o pescoço. Relaxa os ombros. Aqui a região das costas. Relaxa um pouquinho. E apoia devagar. E agora. Vê. Olha aqui. Aula gostosa. Fácil. É só você. Colocar em prática. E como eu falei. Um dia sim. Um dia não. Um dia sim. Um dia não. Está fácil. Você repete toda a série de novo. Ok? Agora. Vamos continuar. Platicando. E não deixe. De deixar. O seu comentário. E na parte da descrição. Ver. O link. Desta camiseta. Como você. Adquire a sua. Ou os outros modelos. Um forte abraço. E tenha. Um dia. Maravilhoso. E sorria mais para você. Sorria mais. Parabéns. Meus parabéns. Para você que chegou. Até. Aqui. O final deste vídeo. E praticou comigo. A aula toda. Continue amando cuidar de você. Regularmente. Meus parabéns. Agora. Aproveite para conhecer. As minhas camisetas. De atitude. Para você. Que tem atitude. A camiseta é 100% algodão. Sustentável. E macia. Aproveite também. Para conhecer as lindas canecas personalizadas com atitudes. Para você apreciar a sua bebida favorita. Adquira já o seu. E vista esta atitude. E vista esta atitude. Da. Sustentável. aerosolも. Há. Oh. Uh. Oh.